Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Geraldo C10 Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Geraldo C10 Geraldo C10 Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carro, som, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Pimbo e mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Pimbo e mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço silencial pra todos os motoristas de aplicativos Geraldo C10 O telefone toca e eu penso que é você Às vezes que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí E esse modão eu vou me acabar Ou mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fez isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não acho alguém O nível Só acho amor incompatível O Ibaldi O Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Eu te chutei Quando a reva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde O Ibaldi Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não acho alguém O nível Só acho amor incompatível O Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a reva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade O Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a reva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde O Ibaldi Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Desce mais uma dose pros caixaceiros Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom Não vai ser amor Queria ser o motorista De aplicativo só pra cancelar a sua carreira E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Pra tocar no paredão E no seu coração Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Mais um lá Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem farinha Geraldo C10 Geraldo C10 Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O voz é quando você me chama de amor Geraldo CTS Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Música Geraldo C10 Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Geraldo C10 Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Desce mais uma dose Buscar um chaceiro, velho Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afogou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colhido pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colhido pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu, 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 prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colhido pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colhido pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Mais uma Mais uma pros apaixonados Nádio Soferinho Geraldo C10 Geraldo C10 Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escuta Se eu tivesse que Ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Nunca Geraldo C10 Antes de você Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escuta Se eu tivesse que Ter Duas Duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Geraldo C10, Geraldo C10 Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstra, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você nem reposta Vou começar a não prestar Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Geraldo C10 Geraldo C10 Eu sei Que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora, bora Naxo Ferinha Geraldo C10 Eu sei Que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Eu perdi a sua voz Eu perdi a razão Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado O outro lado da cama já estava ocupado E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou o número do amor da sua vida Quase infartou com aquela voz desconhecida E quase infartou com aquela voz desconhecida E olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou Pra quem digitou o número do amor da sua vida Quase infartou com aquela voz desconhecida E olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado O outro lado da cama já estava ocupado E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida E olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida E olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Eu pensei e não vi por razões tão claras Me julgou, me acusou de trair você Você brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a ficha caiu Viu que fez bobagem Eu nunca te trai de onde isso saiu Mas agora você está na desvantagem Me envolvi quando você sumiu E o que eu não fiz com você Não vou fazer com quem cuidou Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais Não vem atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estragelar seu coração Vai sentir na pele a dor nissana que eu passei Quando mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Perdi o mês Esqueci Foi o que eu fiz Tô numa boa Eu tô feliz O que eu não fiz com você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais Não vem atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estragelar seu coração Vai sentir na pele a dor nissana que eu passei Quando mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Perdi o mês Esqueci Foi o que eu fiz Tô numa boa Tô feliz Tô feliz Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estragelar seu coração Vai sentir na pele a dor nissana que eu passei Quando mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Perdi o mês Esqueci Foi o que eu fiz Tô numa boa Tô feliz Mais uma da seresta do Ferinha Músicas verdadeiras Nunca são passageiras Geraldo C10 Geraldo C10 Achou que sou amando pela primeira vez Por meu olhar tão vago Mas você eu fixei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Geraldo C10 Por toda minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia sonhei Eu sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Bora Tiago Aquino Geraldo C10 Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala a mão Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele indicou Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Geraldo C10 Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Cê fala mal Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele indicou Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Ou passa tempo que nunca passou Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Geraldo C10 Geraldo C10 Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e não se sentir Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Nadson, o ferinho Desce mais uma dose pros cachaceiros, véi Geraldo Z10 Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Seresta pra paredão Seresta pra paredão E pra tocar no seu coração Geraldo Z10 Geraldo Z10 Perde a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês Do primeiro beijo No primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar 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 Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Geraldo Z10 O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não pôr Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostoso Uh, uh, uh Uh, uh, uh